Galera, novamente aqui no canal faz outro vídeo, outro react, quer dizer, Saitama One Punch Man, um steady trap do One Punch, Saitama. Então vamos lá. Caraca, né, Saitama, que anime sensacional, cara, One Punch, né, bicho, é um anime sensacional. Segunda temporada acabou com gostinho de... quero mais. Então vamos lá, hein, um, dois, três, já. E eu preciso de um só, a corizão no alvo é tipo um Big Bang, se eu der um suco só, eles vão conhecer a força do One Punch Man. Deixo de pancada, meu momento sou que tô nem vendo, se me atrapalhar nas compras vão continuar morrendo, se esses aliens tão me vendo é melhor sair correndo, foge, eu quero que eu desenho, não tô só, eu tenho genus. Eu já fui um desempregado que se cansou de tudo, desmotivado, sem rota, caminho rumo. Me vi no fundo do poço e aceitei meu fracasso, a morte não pode matar quem já tá derrotado. Ao relembrar do passado, meu desejo era ser forte, uma criança que queria se tornar herói por hobby. Sem nada, perdi empenho, busquei determinação, sempre treinamento intenso com foco e dedicação. Foda-se o treino, me tornei tão forte, sou ultra veloz, meu externo mudou, agora não sou mais moe, as minhas troca dessa força brutal e esmagadora. Fui perdendo sentimentos, como perdi meu cabelo, enfrentei vilões mortais, tendo é vasta multidões, me vi como invencível, me tornei alguém sem medo. Entendi que não importa mais a força do inimigo, porque apenas um soco e o extermínio tá feito. Poder de trilhões em um, a força obtida me tornou o supremo e pra mim vencer nenhum, só com o abdômen na escorrida e agachar. Mas que o terremoto em escala de risco eu causo tremor e sempre que lutar, durante uma luta o tempo se fete é possível subir o eclipse solar. Onda de raios promulta o pesfade e até o inferno tem que acondelar. Eleve seu nível, se for inimigo eu preciso de um fogo pra lutar, não existe quem me proporciona uma luta que vem humilhar. Isso nunca muda, eu já até duvidei disso que me tornou mais um gancho. E é sempre o final da disputa, era classe B, assim sou definido na dor, pros cobrir a minha real fã. Dá pra nascer o oponente no mundo pra ver 100% do total do Saitama. Quando o Saitama aparecer, verão o poder que ostentou, acima de vilão e até mesmo herói. Apenas com a pressão do punho eu abro fé das conventas, imaginau que um diretão de direita destrói. Por poucos reconhecido, pouco hype, mas subindo, hongope nos inimigos e nunca sobrou ninguém. Até Boros foi vencido, fisgar o ser oprimido, Gassi me tornei temido, Saitama One Punch Man. Demônios extraterrestres, não tem ninguém que possa me comparar. Eles nem sequer tem um terço do poder todo que eu posso apresentar. É que só uma chama precisa apagar, meu poder vão querer me transbordar. Sabe é que eu vi seu socorro, então olha esse choro que se sente de ouro, vai explodindo. Não há como algo tente me matar, não vou ter esforço de te procurar. E a cada pantidato ser um vilão derrotado por causa deles, minha sorte nunca parou de brilhar. Na verdade não foi sorte, foi de tanto me esforçar. Se eu aparecer na cena, sua hora vai chegar com a pante gatilhada. O de siro percorre dentro do alma retalha, tipo na vale, explode a ensina. O terremoto em escala de risco, eu causo tremor e sempre que eu lutar. Durante uma luta o tempo se pede, é possível subir o eclipse solar. Onda de raios, trombão, tempestade, até o inferno tem que acondelar. Eleve seu nível, se for inimigo eu preciso de um fogo pra tudo acabar. Não existe quem me proporciona uma luta, que vai humilhar e se nunca muda. Já até duvidei disso que eu me tornei mais um gancho, é sempre o final da disputa. Era classe B, assim sou definido na dor, faz com o brilho da minha real fã. Tá pra nascer o oponente no mundo, pra eu ver 100% do total de Saitama. Yeah, yeah. MHrap novamente. Cabo! E o Jumenga Rap aí, cara, sempre com essa pegada de Style Trap, cara, muito massa essa pegada que ele vem fazendo no Style, cara. Então cara, só evolução É só evolução Então deixa esse like, compartilha, se inscreve no canal Que é muito pra você fazer isso, o link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere e compartilha E até o próximo vídeo